Olá pessoal, hoje eu quero fazer com vocês matapa. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês de como fazer a matapa. Então nós vamos começar aqui cortando a couve. Já tá tudo lavada, eu vou só cortar. E lembrando pessoal que ela não precisa ficar tão fininha. Então pessoal, não deu para mostrar para vocês o processo, porque o celular desligou e eu não percebi. Mas aquela couve que eu cortei, eu escaldei com dois dentes de alho, escorri. Aqui eu trouxe tomate, um tomate inteiro, cebola, pimentão, extrato de tomate, caldo quinoa, um vidro de leite de coco e duas colheres de farinha de amendoim. E botei para ferver, agora tem que deixar aqui cozinhar bem, ferver bastante gente. E de vez em quando a gente vai mexendo. É isso pessoal, deixa aí fervendo. Aí pessoal, você tá quase boa. Viu? Ela vai encorpando, vai ficando assim. Esse é a matapa. É couve com leite de coco e amendoim. Aí pessoal, essa é a matapa. Um arrozinho branco. Hum, muito bom. Se vocês gostaram, peço a vocês que curtam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal para ajudar no crescimento. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.